Que ontem a gente teve diante de um terremoto na política europeia. Uma onda, um tsunami para alguns da direita nacionalista europeia ganhou força e deu realmente uma grande guinada à direita no parlamento europeu. É evidente que também não foi apenas esse o resultado, porque o centro, as forças de centro mantém a maioria dos assentos no parlamento europeu, mas a votação que aconteceu no domingo levantou questões importantes no bloco. Da Alemanha, vamos ouvir ele, que sempre tem a melhor apuração ali no velho continente, o Luca Bassani, vem trazendo um panorama para a gente dessas eleições, o reflexo que ela vai ter na prática também. Então, muito bom dia, Bassani. Conta para a gente o porquê desse avanço dos partidos, especialmente a anti-imigração, em tantos países diferentes, Finlândia, Áustria, Itália, França, enfim, vários outros. Bom dia. Bom dia também a você, Marinho, a todos que nos acompanham. É importante a gente trazer para a nossa audiência que as eleições europeias são muito importantes, porque é a segunda maior eleição do mundo, se a gente for olhar em números absolutos atrás da Índia. São 357 milhões de pessoas aptas a votar e, apesar da abstenção ter sido também expressiva, obviamente que é uma grande amostra da democracia europeia. Foram eleitos 720 eurodeputados, muitos deles que vivem em Bruxelas, e aí a divisão é feita proporcional à população de cada um dos países. Então, a Alemanha, que é o país mais populoso da União Europeia atualmente, tem direito a 96 cadeiras das 720, e os micropaíses como Malta, Chipre, aí apenas seis cadeiras, só para a gente dar um panorama para quem nos acompanha. É importante a gente dizer que, apesar desse avanço expressivo dos partidos de direita, os partidos de centro-direita, os conservadores clássicos, assim chamados, conseguiram manter a maioria e, provavelmente, Ursula von der Leyen, essa que já está na frente da Comissão Europeia durante os últimos cinco anos, tende a continuar pelos próximos cinco. A gente vê que esses partidos de direita tiveram grande votação, seja na Alemanha, seja na Holanda, seja também na Itália, Áustria e França, mas a direita nacionalista, chamada por muitos de extrema-direita, ela também ganhou muito espaço, principalmente na França, onde fez mais do que o dobro do que o partido do atual presidente Emmanuel Macron. O partido Ressambleman Nacional, o reagrupamento nacional de Marine Le Pen, foi o grande vitorioso aqui na Alemanha. A Alternative für Deutschland, a Alternativa para a Alemanha, foi o segundo maior partido, deixando para trás também o partido do atual chanceler alemão, Olaf Scholz, que é dos sociais-democratas. E vemos, então, que esses nacionalistas ganharam mais espaço, ao mesmo tempo em que os partidos verdes, a esquerda identitária, praticamente derreteu, perdendo mais de 20 cadeiras, o que, proporcionalmente, é muito expressivo. Grande parte dessa votação da direita é explicada por três vertentes diferentes. A primeira é a questão da legislação ambiental. Muitos europeus sentem no bolso essas legislações escolhidas pelo Parlamento Europeu e que, de fato, querem mudar a questão relacionada aos carros, a combustão, a calefação, e isso acaba pesando no bolso. Então, os partidos mais à direita são contrários a essa regulamentação excessiva. Outro ponto que é fundamental é a imigração ilegal, que também acontece de forma muito, muito disseminada por todo o continente, principalmente de populações provenientes de outras matrizes civilizatórias. Aí estamos falando de países muçulmanos, majoritariamente do norte da África, Oriente Médio e a África como um todo, onde levou a formação de guetos, o aumento da criminalidade em algumas capitais. Então, essa questão anti-imigração também é muito forte, ao mesmo tempo que vemos as pautas identitárias, às vezes, se descolando da realidade dos europeus que estão preocupados com a crise do custo de vida, com o aumento dos aluguéis, com o aumento da inflação dos alimentos. Então, parece que os partidos de direita, ao longo dessa campanha, foram mais sucintos em endereçar essas questões e, portanto, o resultado está aí. Obviamente que agora começarão as discussões para como se formar um governo, afinal, 189 cadeiras da centro-direita não é o suficiente para a maioria, mas tudo indica que com os liberais clássicos, aqueles que representam também a direita no aspecto econômico, vão conseguir formar uma coalizão e manter a Úrsula von der Leyen por mais cinco anos, apesar da direita nacionalista ter ganhado bastante espaço e também fazer muitas discussões durante os próximos anos, seja em Bruxelas, seja em Estrasburgo, seja também nos parlamentos nacionais.